Amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos ao canal que ajuda você a questionar essa realidade, ao trabalho de despertar de consciência cósmica do seu amigo Marcelo Marins. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Quero agradecer a todos os meus amigos que me ajudam. Muito obrigado a todos vocês pela generosidade de vocês para comigo, para com este trabalho, para com minha família. Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração, queridos, que na lei do retorno do universo, e ela existe, vocês todos sabem disso, pois tudo que nós fazemos, nós pagamos aqui. Que na lei do retorno do universo, isso volte a vocês infinitamente mais. Que meus aliados levem até vocês. Que vocês recebam. Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. Eu não tenho palavras para agradecer. Quero também agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha independente do dia, hora e lugar. Muito obrigado mesmo por vocês todos estarem aí. Vocês são muito importantes e vocês sabem disso. Muito obrigado. E se vocês vêm aqui com sinceridade de coração, que tudo aquilo que vocês busquem, buscam nesses vídeos, neste trabalho, que todos vocês recebam. Muita gratidão pela presença gratificante de todos vocês que acompanham os vídeos deste trabalho. Sejam vocês muito bem-vindos. Bom, meus amigos, eu estou aqui, né? A gente aqui em Uberlândia, está uma coisa muito estranha. Acho que pode ser em todo o Brasil, né, Fabiana? Tem algum tipo de virose. Fora o surto de dengue. Dengue nós não pegamos. E olha que nós levamos picada pra cacete, né, Fabiana? Tinha uma época que parecia que os pernilongues iam levar nós pra fora de casa e apossar da nossa casa. Mas nós não, né, graças à proteção dos nossos aliados, nós não, ninguém pegamos, né? E, mas tem uma virose muito forte aqui que eu vou dizer pra vocês. Tem três semanas, três semanas que eu estou praticamente gripado. Meu corpo tem dia que ele dá dor de garganta. Na próxima semana é dor de ouvido. Na outra é dor de cabeça e nariz congestionado. Dois dias, outro 100% parece que tem nada. Depois ele volta. E a coisa engraçada é que todos aqui pegamos, mas a Fabiana e a Marcele foi mais brando. Mas o Maico ficou ruim. Maico, sexta-feira passada, a Fabiana foi na UAI, Unidade de Atendimento Integrado aqui da cidade. Aqui na cidade tem pequenos hospitais. Para atendimentos pronto-socorro, consultas ambulatoriais. Então, assim, tem muitos e vários bairros. E a Fabiana foi no mais próximo de nossa casa levar o Maico. O Maico muito ruim, uma falta de ar muito grande. Reclamando, ele não é de reclamar. Falei, ó, eu estou sentindo as faltas de ar amanhã. Se eu continuar assim, amanhã eu quero ir no hospital. Aí eu falei, Fabiana, então já pode levar agora. Não foi? Foi. Leva agora porque já está reclamando. Já uns dois dias, está com dificuldade de respiração. Leva lá agora. E a Fabiana foi... Era que horas você foi? 11h30 da manhã? É, eu... Não, não, né? Cheguei lá duas horas. Ah, duas horas. Fabiana foi duas horas da tarde para ser atendido. Que hora que vocês foram atendidos? Ele foi chamado 10h da noite. Ela foi duas e meia da tarde. Duas horas. Ele estava lá esperando. Ah, duas horas. Duas horas da tarde ela chegou lá e ele só foi chamado para atendimento. 10h? 10h. 10h da noite. Ficaram lá sentados esperando atendimento. Isso, atendimento. Sim. E após o atendimento? Aí teve atendimento, raio-x e tudo. Final da história. Saíram as 4h da manhã. Saíram 4h da manhã do hospital. Aí eu fui lá buscar. Aí nós deixamos o Maico e eu fui. Mas ela, aqui tem várias farmácias 24h, mas ela é para o centro da cidade. Aí nós fomos lá no centro da cidade. A gente chegou 5h da manhã. Fui dormir, eram as 6h da manhã. Sábado não deu nem para trabalhar. Falei, ah, se eu acordar 2h é lucro. Nossa, meio dia eu estava indo de pé. E aí o som não é reparador. Eu fico mauzão. Fico pensando que eu estou anestesiado. Aí a Fabiana até comentou. Ah, porque você não faz um plano de saúde para você e para o Maico, já que é complicado, vocês têm falta de ar. Ou seja, eu falei, ah, Fabiana, se eu for eu e o Maico no plano de saúde, não dá não. Então, infelizmente, não tem dinheiro para isso não. Não foi o que eu te falei? Maico e eu, eu arrombo. Então, vai lá no público mesmo. Mas aí, pessoal, também passando mal. Tem 3 semanas que eu estou mauzão mesmo, né? Eu estou trabalhando na fé. Eu vou na fé, meu pai. Me dá forças, porque a força é o movimento homem, meu pai. E bem mauzão, as 3 semanas, né? E aí o pessoal fala, pô, Marcelo, toma isso, toma assado, meus amigos, para vocês terem uma ideia. Tem gente que falou para mim, ah, Marcelo, por que você não toma prata coloidal? Faz um favor para mim, sempre por gentileza. Vai lá no armário, vai no armário da cozinha, onde está o semestre. Tem um frasco lá com rótulo azul. Traz para mim, para as pessoas até pensar que, às vezes, eu não estou falando por falar. Está lá o frasco. Já tomei prata coloidal na minha vida, uma cacetada de vez. Eu vou ser bem sincero para vocês. Pode resolver para vocês. Para mim, isso nunca nem fez qualquer tipo de coisa no meu corpo. Na verdade, o que realmente o meu corpo faz efeito é remédio mesmo. nesses laboratoriais que foram feitos para realmente, né, consertar uma coisa e estragar 10 no corpo. Mas eu já tomei, meus amigos. E a Marcelo toma mel com própolis, toma açafrão, já tomei tudo. Ah, prata coloidal. Eu já tomei várias vezes na minha vida. E eu vou dizer para vocês, não resolve para mim. Desculpa, às vezes, para você, né, resolve. Mas para o Marcelo, não resolve, não dá efeito de nada. Não presta para mim. Não faz efeito algum no meu corpo isso. Não sinto nada. E eu acho que eu já tomei por várias vezes aí, até nas tentativas. Então a gente vai na meditação, consagração da água pelo cristal. Mas tem coisas que estão mexendo aí, né, nesse planeta, que estão aí, de uma certa forma, preparando coisas para nós. Então para vocês verem, nós, né, agora faz parte do nosso hábito de vivência, de vez em quando, as ondas de calor. Mas aquele calor que torna lugares praticamente, para mim, para muitas pessoas, inabitáveis. Por exemplo, Rio de Janeiro. Fazer 63 graus. Misericórdia que eu fico bem longe de um lugar com a temperatura batendo esse nível. Porque eu não aguento mesmo. Eu tenho muita sensibilidade ao calor. Então para vocês terem uma ideia, né, que nosso mundo, ele está muito diferente do que ele foi antes de 2019. Muitas coisas estão mudando. As pessoas não querem acreditar. As pessoas estão levando na ignorância. E eu estou alertando, né, faça esse trabalho. Agora vai fazer oito anos. Oito anos que eu faço esse trabalho. Nós estamos chegando na reta final dessa terra aqui, ó. Ah, Marcelo, você fala que toma tudo. Você é o maior barulhada. Você é o maior mentiroso, Marcelo. Você quer retrucar tudo. Então toma aí. Você acha que eu falo besteira aqui? Aqui, ó. Ó, lê aqui, ó, se você é analfabeto. Lê aí. Ó, acha que eu nunca tomei? Tá aqui, ó. Não é a primeira vez que eu já comprei isso, não. Já comprei isso aqui umas dez vezes. Mas eu vou dizer para vocês. Já dei para a filha, para a mulher. Não resolveu bosta nenhuma para ninguém. Você fala que pode estar até vencido. Então quando eu falo os tempos, eu sou sincero com vocês, tá? As pessoas duvidam. Tá aí, ó. Acha que eu nunca tomei? Tá aqui. Tá aí, ó. Tá guardado. Aqui, ó. Tá até poeira, ó. Vou passar o dedo. Ó. Aqui, ó. Vou passar o dedo, ó. A poeira. Ó. Tá empoeirado, guardado. É porque tem gente que duvida. Ah, esse cara fala que já fez. Esse cara fala que já desfez. Não, eu gosto de ser sincero. Vocês acham um cara para falar de espiritualidade. É lógico que eu tenho defeitos. Todo mundo tem. Ninguém é perfeito. Mas vocês acham um cara mais sincero possível nessa existência com vocês. Que respeita vocês e fala de cara a cara. Não tem nada a esconder de vocês, né? Às vezes, muitas vezes, algumas pessoas falam. Pelo amor de Deus, cara. Não mostra, pelo amor de Deus, que você viajou. Que você foi no lugar. Que você comprou isso. Que você comprou aquilo. Que você fez isso. Vai ser motivo para os outros falarem de você. E eu quero que o povo, ó. Meus amigos. De verdade. Meus amigos não ligam para isso. Até quero mandar um abraço. Uma vez, mandar um abraço para uma amiga chamada Andressa. Que é lá de Brasília. Uma vez, pessoal. Porque, antigamente, o pessoal tinha. Tipo assim, pô. Marcelão, ele tem algo. Comprou um carro. Nossa senhora. Marcelo pode ter carro. Lembra disso? Marcelo comprou uma casa. Nossa senhora. Não pode comprar casa. Até ela comentou uma vez. Ela falou assim. Gente, Marcelo, um comentário. Acho interessante. Ué, Marcelo fez voto de pobreza, não. Penitência de pobreza nessa vida. Porque, às vezes, as pessoas pensam, né? Que para a pessoa ser muito espiritualizada, ela é muito desprendida da materialidade. Na verdade, ser materialista e ser uma pessoa que pode comprar e ter coisas é bem diferente. O materialista é aquele que ele já está preocupado em morrer. Como é que vai ficar os três dias, os três dias? Como é que ele vai deixar as coisas dele? Quem vai usar? O que vai acontecer? Ele está preocupado. Se ele morrer, o que vai acontecer aqui na 3D? Rapaz, uma pessoa que ela é espiritualizada, ela pode ter o que for. Quando ela morrer, acabou. Ela vai embora e tchau. Fica para trás, né? Não quer nem saber nem do meu corpo. Pode jogar no meio do mato aí e meter fogo. Entendeu? A pessoa não tem preocupação com nada. Ela tem a preocupação em se alinhar ao cosmos, ao universo, né? Então, eu procuro ser bem sincero. Eu procuro mostrar para vocês, abrir, falar da minha vida. Quem achar ruim, dá linha. Dá linha. Mas eu sei que eu tenho muitos amigos sinceros, de verdade mesmo. Aqui, comigo e com Fabiana, seguindo firme e forte esse trabalho, né? Então, vocês veem que o mundo está chegando na reta final. Até recebi alguns e-mails de alguns amigos que trabalham na área de TI. Essa inteligência artificial que está, entre aspas, engateando, lembra do projeto Aurora. Lembra que eu falei para vocês, um amigo escreveu no comentário, pô, tu está falando, que tu está afirmando que a próxima, talvez, epidemia, alguma coisa, será por fungos? Eu não disse nada, gente. Eu não falei nada, eu não afirmei nada, eu só disse. É como, quando você, Fabiana, quando você vai fazer um bolo, você tem que, para a massa crescer, desenvolver, você precisa ali, ajustar a temperatura do forno, não tem? Então, assim, às vezes, quando, às vezes tem massa, bolo, torta, que, às vezes, quando está alto, tem que, em certo momento, dar uma baixada, não é? Para terminar de chegar, não tem coisas assim, mais ou menos? Isso. Não existe aquecimento global, isso é lorota que até o Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, ele, uma vez lá, contrariando os senhores, The Lord of the World, ele disse que, né, os senhores do mundo, ele disse que não existe, isso é palácio, isso é papo furado, né? Então, essas ondas de calor que não tem só no Brasil, isso tem no exterior também, né? Ela anda conforme essas historinhas que eles contam, é como se fosse uma massa, nós somos uma massa, né? Algumas massas estão com, literalmente, com o demônio dentro do corpo, e eles estão, digamos, superaquecendo, né? Porque a proliferação de bactérias, fungos e outros agentes se dá ao calor, né? Umidade e calor. Então, por isso, nós estamos tendo aí, e eu digo, pode ser um indício de alguma coisa que pode vir. Pode vir, vocês lembram quando, eu já passei por vários loops temporais, eu já vi essa terra acabar quase, né, várias vezes. E teve uma vez, eu não gosto de entrar muito nesse tipo de assunto, porque fica muito especulativo, fica um tanto quanto apelativo. Então, fica uma coisa mais de... não muito a minha vibe, minha praia. Mas, digamos que, no planeta Y, em uma determinada época, algo muito parecido aconteceu. E eclodiu do corpo das pessoas um agente patológico, que fez as pessoas ficarem em estado de zumbi, perturbados como, né, algo, digamos aí, zumbi de filme mesmo. Descaracterizado sua saúde, descaracterizado a sua consciência, e essas pessoas se tornaram como, digamos, psicopatas em um estágio muito avançado de canibalismo. Se vocês pudessem entrar aqui, ou pudessem entrar aqui nos meus olhos, e entrassem na minha mente, e ver aquilo, que isso aqui, isso aqui já passou. Se vocês pudessem ser transferidos a vocês todo esse conhecimento, vocês me entenderiam muito mais. Eu vi coisas que o homem nenhum viu. Eu presenciei coisas que só não me enlouqueceu, porque eu tenho uma mente mais, um pouquinho forte. Mas eu digo pra vocês, neste mundo que eu estou, fictício que eu estou narrando, agentes biológicos, né, se desenvolveram nos corpos. Uma grande transmutação aconteceu, e as pessoas se tornaram praticamente monstros. A lógica, a lucidez, saiu de suas mentes e de seus seres, e as pessoas adentraram ao mundo de bizarrices, esquisitices, coisas horrorosas. E neste mundo, me lembro muito o que está acontecendo com este agora. Com essas instabilidades de tempo, de clima, isso tudo acarreta em coisas. É como se nós fôssemos uma massa de pão, cheia de fermento, condimentos, agentes biológicos vivos. E todo esse sistema climático fosse como um forno, uma estufa, aquecendo para que nós desenvolvêssemos uma unidade biológica consciencial que é o fim. Então, por isso, eu digo pra vocês, vocês precisam focar. Vocês precisam focar. Ah, mas eu já estou focado. Continue firme e forte. E não ceda jamais. Tá bom? E uma coisa, essa semana passada, foi muito difícil pra mim, né? Eu e o Marcos, nós estávamos vivendo a base do pré-dinissona, do corticóide, corticortem. Pra controlar todas as crises de alergia, alérgica. Por isso que eu estou inchadão, meu corpo parece que não... Estou tudo aguado, estou todo inchado. Embora eu já sou meio que inchado naturalmente, vocês sabem, mas... Marcelão não está... Não é tão inchado quanto eu estou. O rosto inchado, tudo inchado, por causa dos corticóides. O Mike também. Mas semana passada eu recebi uma boa notícia. Eu... Teve o acidente dos meus pais. E eu processei o autor em 100 mil reais. 100 mil reais. Processei o autor em 2018. Abriu um processo contra ele, né? E, meus amigos, se eu for narrar todo esse percurso de luta... Pra isso... Mas eu... Abriu... Eu vou contar que eu vou explicar pra vocês como ter vantagens na dimensão. Mas... Vocês vão ter que se diferenciar de mim. Eu vou ensinar algumas coisas pra vocês nesse vídeo. Fica até o final. Eu não sairei. Porque eu sei que muitos de vocês têm pendências aqui na vida. E vocês precisam resolver isso. Teve um acidente da minha mãe, do meu pai. Vocês desculpam quando eu dar aquela fungada. Que a Fabiana odeia. Ela faz isso. Se você fizer... Se eu estivesse do outro lado, se eu fizesse... Ou eu saí da câmera e disse, ó... Aqui é a mão de vocês. A mão da Fabiana saindo do celular. Não é mais ou menos assim? Ela odeia quando você faz isso. Detesto. Eu vou pegar você. Você dá um soco assim. A mão sai do outro lado. Você dá uma soca na cara. Você parece que você faz essa nojenta. É isso. Meus amigos. Não. Estou dodói. Estou doente. Estou dodói. Você é ruim. Tem que evitar fazer esse tipo de coisa. Tá bom. Eu vou... Na hora que der vontade, eu vou... É chato. Eu vou... Eu vou botar o microfone aqui. Olha o que ela afungada. Nossa. É horrível isso. Aí eu vou lá e desmuto. Tá bom? Combinado assim. Não vai incomodar você. Eu estou dodói. E cuidado que esse jogo não é o meu quadro aí, hein? Se pegar, vai estragar o meu quadro. Não tem violão em quadro, não é sério. Mas, meus amigos... Qual que é o seu vídeo? Teve um acidente. Eu estou engolindo, doendo no meu ouvido. Teve um acidente da minha mãe, que ela morreu. Um acidente em 2018. E assim, pessoal... Não... O inquérito não saía. Um mês, dois meses, três meses. O inquérito não saía. Não tinha um documento, não tinha um papel, não tinha porra nenhuma. Uma má vontade da delegacia da cidade, conversando com o escrevente lá, acho que é escrevente, sei lá, o homem que escreve, não saía. Nós ansiosos. Tava tudo assim, ó. Ó, lindo. E, opa, não, né? Não estava a ver. Sabe? Aquela empurração de barriga, que dá vontade de você matar um de tanto ódio que você fica vibrando? Peraí, pessoal. Deixa eu pôr uma aqui. Pois é. Estava desse jeito, meus amigos. Estava desse jeito. Não saía um mês, dois meses. E tinha um prazo para o inquérito ficar pronto. E eu ligava todo dia na delegacia, falava com o escrevente. Você nunca falava com o delegado. Você nunca achava o delegado em lugar nenhum. E aquilo vai consumindo um estresse, uma revolta. Aí você fica sabendo que o autor foi lá, na delegacia, umas três vezes, né? Nesse período de três meses, e não saía papel, não saía nada. E o estresse no nível elevado. Aí, quero mandar um abraço, um beijo para a nossa amiga de São Paulo. A Andréia, que trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Andréia me ligou. Não, fácil. Liguei lá, na corrigedoria da Polícia Civil de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Ribeirão Preto. Você vai lá, leva seu pai, conversa com eles. Eles vão fazer uma conversa com vocês. Meus amigos, nós fomos para a Ribeirão. Chegou lá na corrigedoria da Polícia Civil. Deu os nomes aos boi todos. Uma mulher conversou comigo, com meu pai, uma senhora toda imponente, toda de autoridade. Umas três pessoas, nós conversamos. Dali a um mês, o inquérito fechou. Apareceu documento até do astral. Nos documentos apareceu tudo numa vez, no pau comendo, não sei o que lá, papapá. Saiu. O inquérito fechou. Encerrou, pá. Mandou para a Justiça. Mandou para a Justiça. Lá vai a Justiça demorar mais uma cacetada de tempo. E aquilo consumia. E deixa a vida levar, né? E a gente leva aqui. Um ano, dois anos, três anos. Quatro anos depois. Três anos e meio. Quatro anos, para mais um pouquinho. Tem um julgamento. Numa cidade pequena de São Paulo. Tem um julgamento. E detalhe, um dos caras é milionário, tá? Bem rico. Mas muito, muito rico. O outro, praça média alta. Os que fez a brincadeira acontecer e minha mãe foi para o salmo. Bom. Aí, lá na cidade do interior de São Paulo. E o advogado só enrolando. O advogado só enrolando. E o advogado só pedindo prazo aqui, prazo ali, papapá, papapá, papapá. Beleza. Foi. Teve duas perícias. Tinha feito-se uma perícia. A perícia de São Paulo. De Ribeirão Preto. Pediram uma nova perícia. Que disse que a perícia não prestou. A do acidente. Fizemos tudo. Fizemos tudo. Fizemos uma nova simulação do acidente. Perícia, tudo. E o ferro só no toba deles. Errados, errados e errados. E todas as manobras foram possíveis. Que existia. Que era possível, as fizeram. Foi-se o julgamento. O julgamento dos réus. Isso é o criminal, não é o meu não, viu? Eu já tinha metido na justiça também. Pá, pá, pá. Inocentes. Os dois inocentes. Falei, puta que pariu. Eu fiquei doido. Fiquei doido. Falei, cara. Todas as evidências. O carro bateu de frente. O carro dos meus pais, ele vinha no sentido correto. O carro bateu na contramão de frente. Fez duas perícias da polícia civil. A caleação do caralho a quatro. O pau comeu. Meu pai fez exame de corpo de delito. De pai assado. E o que aconteceu? O juiz se sentenciou. Inocentes. Os caras que bateu. Fiquei puto. Puto da vida. Aí eu fui. Fiz uma representação. Uma carta gigantesca. Fui auxiliado, claramente. Tecnicamente. E fiz uma representação. No tribunal de justiça de São Paulo. Contra o juiz. E o tribunal respondeu. Pá, pá, pá. Foi lá. Não tem cabimento. É uma vergonha. Uma sentença dessa. É uma coisa absurda. Absurda. Falei, não. Vou ter que mexer meus paus. Porque não vai. Porque assim. Vocês pensam. Tudo pra mim é mais difícil que pra vocês. Justamente porque eu faço esse trabalho. Eu já tirei muitas pessoas das garras desses seres espirituais astrais. Então eu faço esse trabalho. É um trabalho muito difícil. Então tudo na minha vida vai ser muito mais difícil pra mim do que pra vocês. Porque vocês não é o foco-alvo mestre deles. Sou eu. Então tudo que eu vou fazer eu vou ter muito mais dificuldade e muito mais resistência do que vocês que me assistem aí. Isso é lógico. Aí eu falei, porra, velho. Mas não pode, cara. Aí o Ministério Público recorreu e foi-se ao Tribunal de Justiça de São Paulo. E a sentença foi o palco meu pro lado deles. Os desembarcadores foram unânimes. Pá, pum, pum, condenado. Discutiu só a indenizaçãozinha lá. Que era pro meu pai. Até eu enrolar uma paradinha. Dois milímetros pra mim. Tá bom demais, né? E aí o que acontece? Só que... Quando foi pro julgamento dos desembargadores lá. Você acha que é a segunda instância que eles falam? Não entendo disso. Eu falei, eu vou ter que mexer com coisas pesadas astrais. A justiça no mundo, em todo o planeta, existe uma entidade espiritual, que eu não vou citar o seu nome. Mas ele tem a semelhança do Batman, que é justamente o Argon da galáxia de Satã. Da soberania deles. Eu expliquei pra vocês que veio pra essa galáxia. Lembra? Ah, não lembro. Pois é, vocês podem esquecer não, pessoal. Tem que gravar aqui. Então esse soberano Argon Veio pra cá. E eu chamo ele de Batman. Não é justamente não ficar dando moral e nome a seres intitulados assim. Então eu chamo ele de Batman. É um ser pesadaço. Ele está no submundo ali, bem... No submundo do submundo do submundo dos seres astrais. Como que ele se veste de terra. Sabe o Bruce Wayne? A vestimenta oficial dele é do Bruce Wayne. E como se o Bruce estivesse com a máscara do Batman. Mas é do Bruce Wayne. É de um poder excomunal tão gigantesco que esse ser. E esse ser que controla toda a ordem de justiça 3D. Ele é que comanda tudo o que é 3D. Ele faz a troca daqueles que chegam lá, que eu já disse pra você. Aí ele troca. É como se fosse de entrantes. Ele resgata a alma da pessoa e coloca o entrante. Que ele escolhe do outro lado. Então essa vestimenta de terno, gravata, isso é justamente uma vestimenta caracterizada deste ser. Que está no submundo do oculto, digamos, das trevas. E aí eu falei, como, revestido da força de autoridade espiritual draconiana, eu vou até esse ser. Eu vou até esse ser, porque eu sei como lidar com eles. E eu, na dimensão astral, na verdadeira realidade, levei sete cristais. E barganhei com eles. Só que são cristais que não tem como ele usar para fazer o mal. Ele só pode absorver a energia. E esses cristais têm tempo. É como se fosse um cigarro que a pessoa fuma e ela vai acabar a energia. Então são cristais temporários. Então não tem como ele ser usado para dar poder e para fazer o mal para as pessoas. É um cristal codificado. E eu pedi licença aos irmãos draconianos e levei. Falei, olha, vamos fazer um acordo. Você vai resolver essas coisas pra mim. E eu vou te deixar isso daqui. Enquanto isso estiver, de uma certa forma, pendente aos homens, isso aqui vai estar reverberando. Mas assim que isso se resolver, isso vai acabar e eu trarei outros e nós encerramos o acordo. Porque vocês não têm contato com esse tipo de cristais. Eu preciso resolver isso para o meu personagem. E foi feito o seu acordo entre a falange dele e eu. Dei aquilo que eles gostariam de ter e eles resolveriam coisas para mim. Quando foi, os desembargadores condenaram os caras. E mandaram, ah, vão mandar para o Tribunal de Justiça. De Brasília. O cara está tentando tudo. Beleza. E o meu processo contra os dois, era contra um. Aí minhas advogadas falaram, não, mas vamos processar o outro também. O outro também está na parada, vai levar fumo também. Os dois vão levar fumo. Os dois vão levar fumo. Vamos arrancar a dívida onde puder. Então mete o pau. Mete o pau, gosto para o outro. E aí o que acontece? A advogada já desceu por rede. E foram uma audiência, duas audiências. Se não me engano, foram quatro audiências. E aí você vê a manobra. Cara, isso tem uma profissão. Que anda de mão dada com o diabo. Digamos assim, não existe diabo, mas vocês entendem a expressão. É o pau do advogado. Rapaz, vou te falar, tem muita advogada aí com a alma, meu amigo. Já era. Tem muita gente que anda muito pelas trevas. Pelo errado e a alma já era. Para você ser advogado é perigoso, hein? Para você perder a sua, digamos, consciência cósmica e destruir o seu superior. Advogado é a profissão que você faz assim, ó. Quando você menos vê, você destruiu um ser cósmico. Conforme for a sua conduta, a quem você defende, como você faz. Porque na 3D o que manda é dinheiro. Mas dinheiro é daqui. Não existe no universo. Então, o tal de advogado... Tem duas profissões que se destrói. As profissões matadoras de eus superiores. Médicos e advogados. Essas duas profissões são especialistas em destruir seus próprios eus superiores. Porque você lida com a vida do próximo. Eu vou dizer para vocês. O que tem de médico aí. Que quando morrer... Já está preparado o calabouço para eles lá embaixo. E ali eles vão absorvendo eles até eles deixarem de existir. Assim, consequentemente, os seus eus superiores deixarem de existir. Assim como muitos advogados. Porque a gente não pode fazer as coisas visando o dinheiro. O dinheiro é algo tridimensional. Ele só existe aqui. Ele não existe do outro lado. Então é muito perigoso. É você ser médico e advogado. É você estar andando no fio da navalha. Qualquer deslize, você já era. Pois bem. E aí... Advogado, não vou... Nós tivemos as audiências. A última audiência estava em Belo Horizonte. Eu e a Fabiana preparando para ir embora. Tive que pedir um lugarzinho num hotel. Eu nem tinha reserva. Falei, deixa eu ficar aqui. Eu vou usar meu celular e nem vou usar a internet de vocês. O pessoal muito solícito, muito urgente e boa. Não, pode ficar tranquilo. Fiz ali a audiência. Correndo, foi a última audiência. Em dezembro agora. E a minha advogada estava muito desanimada no começo. Muito desanimada. Porque ela falou, pô, mas é difícil. A pessoa que vai julgar a parada, não tem uma boa satisfação entre os advogados. E complicado, difícil. Não. Não vai ganhar essa parada aí, doutora. Desanima. Não, a senhora pode ir já pegar, se preparar, pegar os seus 30% aí do processo. Ou a senhora dá uma reformazinha na sua casa. Ou trocar por um carrinho melhor que a senhora tem. Fazer o que a senhora quiser. Não vai ganhar essa parada. É, mas não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Falei, é bem assim sim. E a senhora vai ver. E aí nós tivemos as audiências. E assim, eu percebi que a juíza sempre esteve puxando para o meu lado. Ela sempre estava puxando para o meu lado. Nunca vi a mulher na minha vida. Nunca vi. Eu falei, Batman. 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 E aí, na primeira audiência, a minha advogada já ficou eufórica. Fica a minha pessoa nova. Vou pintar a minha casa. Sei lá. Vou trocar de carro. Sei lá. Vou mexer no meu coisa. Ela... E eu falei, rapaz. Tudo é astral, velho. Não adianta. E aí, eu... A segunda, terceira, quarta. Aí, por fim das contas. Quando nós fomos... Nós fomos... Na cidadezinha, o estado de São Paulo. Para fazermos a acariação do acidente... Rapaz, o delegado nem olhava na minha cara. Mas o escrevente... Escrevão, escrevente, sei lá. Tanto que um cara falou assim... O advogado está com ódio de você, cara. Ele... Nossa, ele está com ódio de você. Está com ódio da sua irmã. Porque ele fala que você levou ele na corredoria. Tomou um ferro gigantesco. Eu falei, opa, então funcionou. Foi bom. Ele tomou um ferro. Alargou o negócio. Não. Então, nós lá em Ribeirão Preto resolveu. Foi. Aí, beleza. Isso foi há... Três anos atrás. Na última audiência, o advogado queria ouvir os caras da Polícia Civil achando que ia fazer uma pressão para o lado a favor do rapaz, né. Porque no começo, lá em 2018, não saía, comecei em 2019, não saía os papéis, não fechava o inquérito, não tinha documentos. Estava tudo assim, sabe. De repente, pum, surgiu assim, como um passo de mágica. E aí, eu peguei e falei, porra, né. Beleza. Mas foi em dezembro, agora, a última audiência. E aí, eu não falei lá nada. Não sei nem por que eu fui. Porque lá só, assim, ó. Deixa, eu preciso ir na estátua morta. Lá. Mas eu tive que estar lá, né. Aí, ali, a advogada descendo o cacete de perguntas. Para o pessoal da Polícia Civil, que é o advogado também, pegou a parada. Ah, o que aconteceu? E aí, o cara solta. É, por que, Vossa Excelência, põe para o juízo? Porque eu fui, eu não estou muito bem das memórias, das recordações do dia, faz muitos anos. Mas é porque o senhor Marcelo me levou na corrigedoria. Corrigedoria e eu tive que responder um processo na corrigedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, teve esse fator que me atrapalhou até eu lembrar. Porque eu tive que responder, né. Ali, um, 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 a corrigedoria, né. Aí, eu fiquei só, por dentro, eu fiquei só. Eu estava parecendo um demônio. Eu estava assim, na audiência, ó. Eu até fiz cara de coitado. Tadinho. Mas eu estava assim, ha, 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 ha. Aí, beleza. A gente voltamos, né. E aí, quando foi semana passada, não sei se foi segunda ou terça-feira, minha advogada me mandou uma mensagem, né. Teve a sentença final do seu processo. Aí, eu falei, vencemos? Vencemos A juíza decretou 80 mil reais pra você 40 mil de cada um Só que É outra briga agora pra gente receber esse dinheiro Porque esse ano você nem põe as mãos nisso E aí eu falei assim, mas não, isso é só do cara Já tá perturbado mental, perturbado Com isso, só de não perder o sono Pra mim já ganhei, precisava nem dinheiro Já ganhei Meu dia Ela falou assim, não Mas eu vou, estudei todas as brechas, eles vão recorrer Eu vou recorrer também, vou pedir mais do cara que bateu Vou pedir 100 mil do cara e 40 mil do outro Foi bom, né velho Tipo, Todd na conta dela Se ela puder arrancar um milhão Quando tivesse possibilidade, ela ia fazer Que é a causa que foi ganho E aí ela falou, falou assim, olha Vai ser difícil receber Porque, embora ela já tenha todos os bens Que ambos tinham desde 2018 Anotado, ela tem tudo Certidão de... Sei que ela me explicou lá Eu sei tudo que esses caras têm E os bens do cara lá Tá preso até hoje Mas não pelo meu processo Mas um outro processo que ele recebeu Da mãe da menina Porque ela era de menor A justiça bloqueou todos os bens do cara Em 2018 Então os bens dele estão imóveis É grana E o outro também Tem que contar Falando, já estou a pagar Só que agora é o seguinte Vou tentar arrancar o máximo possível Eu vou fazer de tudo Para fazer isso aqui Ficar até maior A mulher está no rádio, né Ela está no rádio, né Ela está no rádio dela Dinheiro na mão E aí o que acontece E aí ela falou assim, ó Marcelo Talvez Talvez no meio do ano que vem 2025 Lá para junho Nós recebemos Nós põem a mão em alguma coisa real Por enquanto nós ganhamos Na parte moral e psicológica Mas o Todd mesmo abufunfa Talvez lá para o meio do ano que vem Porque agora é outra guerra Falei doutora Só dos caras não dormirem mais direito Seja a minha vitória Se bem O fumacê vai matar o povo Ele está parado em uma posição E só Jogando a fumaça Ele está andando, ó Ele está só E aí o que acontece É o fumacê da adem Meus amigos Está o caos da adem Que vocês imaginam Até brinquei Falei, pô doutora Mas o Todd Eu devo Eu devo Minhas dívidas É 80 mil reais Isso aí ia me ajudar Porque eu Peguei empréstimo Para arrumar a casa Embora os amigos Vocês do canal Me ajudou muito Mas eu tive que pegar um empréstimo Para poder Terminar a casa Não é demorável que nunca Então você pega Tipo Num banco Você pega 40 mil Você vai pagar 70 Então Subiu demais Fiz um financiamento Fiz um financiamentozinho De 4 anos Quase 5 E também tem meu carro Meu carro que está jurado Depois eu vou contar para vocês Meu carro está jurado Energeticamente Não é Fabiana? É Está não está? Você está segura de andar no meu carro? Não Você está com segurança não? Acho que até eu estou meio inseguro Viu? Tenho que fazer um trabalho bravo Naquele carro lá É sério Depois eu vou fazer um vídeo Explicando o que fizeram Energeticamente com o meu carro O Dragão Branco E também eu devo o carro O carro eu Dei uma entrada E financiou o resto Então é dívida para caralho Devo para a caceta Devo e não nego Mas Fabiana Nossa doutora Mas não tem gente Morder esse Pelo menos um tiquinho Até o final do ano Só para me dar uma Aliviada Não Pode esquecer Agora é outra guerra Mas você já ganhou Agora é outra guerra Não é botar a mão na bufunfa Mas não vai botar a mão na bufunfa Não sei se vai ser Esse valor tudo Mas pelo menos alguma coisa Não vai botar a mão Então mete o pau Mete o cacete Mas O que acontece É a parte espiritual É a parte espiritual Por isso você vai ver Vocês vão ver Que muita gente Da justiça Por isso tem muito advogado Que recorre a umbanda A quimbanda Recorre a ocultismo Para ver se barganha Para ganhar processo Rapaz A gente morava Perdeu um advogado São Antônio Já morreu Que o capeta O tenha Porque ele não era fácil Era fácil Querido homem Capeta Tem ele lá nos quintos E aí O que acontece Rapaz Toda sexta-feira Paravam cinco carros Na cada homem Era despacho Risada Ganhar ganhada Bateção de pé Descia lá A mãe de santos Filho de santo O pau comia Até quatro da manhã Para ele ganhar Os processos Na justiça Porque advogado Já ganha processo Então não adianta Você tem que ter Mexer os paus Espirituais E aí muitas pessoas Me respondem Me mandaram e-mail Mas é Eu estou com o processo Preso na justiça Não resolve Eu estou com a pendência Nisso Uma pendência familiar Uma pendência Aqui Outra ali Outra ali Primeiro que vocês Querem resolver O treino da noite De ontem De ontem para hoje Não se resolve Nada assim Mesmo que nós Estamos inseridos Numa linha de tempo Numa linha temporal Não resolve Na nossa vida Meus amigos Nada é da noite para o dia Igual tem muita gente Ah mas Nossa Eu estou desanimado Do trabalho Então sai Digamos O meu trabalho Começou aos sete anos de idade Hoje eu tenho 46 anos Mas É aquele negócio É um dia de cada vez Que a gente vai passando E a gente vai superando As coisas Para vocês terem uma ideia Até para você Ser um desenhista Um pintor Uma cozinheira Uma cabeleireira Para você Aprender um instrumento musical Tudo nós precisamos Da ajuda do espiritual Tudo nós precisamos Da ajuda do espiritual Por que Presta atenção Sabe Tem muitas pessoas Que me ajudam Teve uma vez Eu achei bonito Um cara falando Eu falei Marcelão Porque tem gente Que sabe Dar valor As coisas Que eu já passei Tem gente Que cara Tem gente Que é bosta demais Tem gente Que o que eu falo aqui O fulano Beltrano Fala lá Para eles É tudo a mesma coisa Uma vez Um amigo Do trabalho Até falei Para o Fabiano Olha a cabeça dele Marcelão Eu Eu ajudo você Eu ajudo você Se dependesse de mim Você viveria Como um marajá Porque O trabalho que você faz E da onde você Me mudou Meu irmão Para mim Você viveria Como um marajá E eu te ajudaria Porque você é uma pessoa Que realmente mudou Em todo sentido da vida Minha Mas tem gente Que tipo Pô Se eu comprar um tênis Da Nike Pô O cara está se exibindo O cara está se exibindo O cara está se Sabe Quando você estiver assim Vocês não vão Ter nada Na vida de vocês Porque as coisas Não vão conspirar Porque se vocês For pedir Para os seus aliados Seus aliados Ele vai então Fazer uma leitura De você primeiro A leitura Mental E a leitura Espiritual E ele vai dizer Será que você Merece? Será que você Merece? Porque Os nossos aliados Espirituais Eles falam assim Você Eles pedem Para você Não comer carne Mas isso é problema seu Ó Não é porque É de animais Aqueles Os animais Não os animais São tudo Criação Dos seres Da dimensão Do espelho Foram seres Da dimensão Do espelho Eu vou fazer a série Da dimensão Do espelho Onde Miguel Praticamente Não criou Praticamente Porra de vida Nenhuma Apenas Criou Completo Múltiplos mundos Mas quem Colocou as coisas Aqui Não foram eles Não foi os arcanjos Calma Eu vou fazer Essa série Que vai ser Um divisor De águas Que eu vou abordar Desde o mundo Celestializado Beleza Mas Aí o que Que acontece Você Precisa Né Os seus aliados Eles vão olhar Para você E vão pensar O seguinte Você Como está Sua conduta Você Fuma Se você Fuma Esquece Você acha Não devia Nem estar No meu trabalho Em outros Trabalhos Espirituais Você pode Fumar Você pode Beber Dias de presença Normal Isso é Está gerando Energia Você pode Usar Maconha Ayahuasca Você pode Usar outras Coisas Bom É incoerente Você estar No trabalho Como o meu Porque Se você Fuma Aqui não é lugar Para fumantes Ou você Fixa Ou você Sai Você bebe Bebidas Alcoólicas Aqui não é lugar Para bebidas Alcoólicas Ou você Para Ou você Sai Porque tem outros Trabalhos Que são tolerantes Com isso Porque Você vai Comprar Cursos Palestras Livros Revistas Né Um mundo de Picareta Então os aliados Eles vão pedir Perguntar para você Olha Você Está bebendo É Não Você está bebendo Álcool Você está fumando Cigarro Para dizer Piorar Se você usa droga Maconha Outras porcarias Você está Como você está Por dentro Vaidade Ego O ego Soberba Está julgando O seu próximo A pessoa não presta Mas você presta Como está a sua conduta Porque tudo isso Pesa na hora do julgamento Tudo pesa Na hora do julgamento Para o aliado Te ajudar Para vocês terem uma ideia Já tiveram pessoas Que me ajudaram Que não aconteceu nada Na vida delas Sabe por que? Estavam banho ganhando Igual vai lá na igreja Universo do Sal Ou qualquer outra Ah eu vou pagar o dízimo Mas o ser vai me ajudar Porque ele é obrigado Todos querem te ajudar Só que para ele te ajudar Ele vai primeiro ver Se você merece ajuda Mas já tiveram pessoas Que me ajudaram E muitas coisas Na vida delas mudaram Mudaram mesmo Eles mudaram Empresas Casas Famílias Sentido familiar Profissional Teve gente Que saiu da merda Da lama E se salvou Financeiramente Por que? Fez o ato De carinho e amor Para me ajudar Se eles foram analisar Se eles foram analisar Essa pessoa Se ajudou ele Porque você Gosta dele Gosta da mensagem Ela fez diferença Na sua vida Modificou Te melhorou Você fez isso Com um ato De amor Então nós vamos Lhe retribuir Na lei Nós vamos buscar E te dar Mas se você fez Para barganhar Esperando a troca Ela não vai vir Porque a coisa É sincera Ela é de coração Eu tenho muitos relatos Que eu nunca fiz Nem vou fazer Então fica muito parecendo Campanha da fé Para arrecadação De dinheiro Não, eu vejo Pô Os aliados Realmente A lei do retorno E o merecimento É um fator muito grande Que parece coisas Milagres Acontece Nossa Já teve pessoas doentes Pessoas financeiramente Quebradas Você fala Pô É aquele negócio Que parece que é mágica Que eu falei Do vídeo de ontem É uma coisa que acontece Que você não entende As pessoas É como milagre energético É uma manipulação energética Então na minha vida Eu procuro ser o mais Correto possível Não perfeito Porque não existe perfeição Na 3D E aí o que acontece Os nossos aliados Eles vão nos ajudar Para vocês terem uma ideia Eu faço Eu tenho um curso De luteiria Eu só não fabrico Instrumento Mas eu mexo em geral Em geral Toda pessoa Que traz um instrumento Para mim Mexer Eu fico feliz Do cara ter Fala Pô Que legal Cara Massa Parabéns Você tem que ficar feliz Com a conquista do outro A vitória do outro A partir do momento A partir do momento que lhe dá satisfação Aquilo te regogiza A vitória do outro A vitória do outro A vitória do outro Já Tem muitas coisas que vocês não sabem Sobre mim ainda Mas aos poucos a gente vai mostrando para vocês E eu sempre tive O sonho tridimensional De ter um contrabaixo da fender Muitos músicos querem ter fender Principalmente baixista Sempre tive vontade Mas nunca tinha condição Até que Umas três ou duas semanas atrás Uma pessoa me trouxe Um fender mexicano Viu gente? Tem diferença Fender americano É uma coisa Fender americano É aquele que é fabricado Lá nos Estados Unidos Da América E o fender mexicano Que é uma fábrica Da fender no México Então os instrumentos Praticamente Eles é a metade Do valor dos americanos Mas no passado Se dizia Que a fender mexicana Só fabricava porcaria E não tinha o capricho Da fender fábrica Nos Estados Unidos Então você ia ver Um fender norte americano Ele era um horror de cara E os fenders mexicanos Eram muito caros Mas porém Bem mais em conta Só que não tinha Qualidade Nem o capricho Dos americanos Mas isso há Dez anos atrás Só que hoje A fender padronizou Tudo E praticamente Vamos dizer Que os fenders mexicano Tem 90% Da qualidade De um fender americano Ou Muitos vão dizer Não, tá a mesma coisa A fender no México Ela Digamos Padronizou a qualidade Então É um que faz lá Vai no outro Tá a mesma coisa Só que o modelo Made in USA Usa Made in USA E made in México Beleza Um rapaz Me trouxe um fender Um fender Verde Novinho Tudo cheio de plástico Pra mim Mexer no fender Falei Cara Da onde Você arrumou esse fender Cara Esse fender Me foi trazido Por um parente Nos Estados Unidos Eu falei Com quanto Que rolou a parada Aí Cara Esse fender Foi comprado A 700 dólares Americanos Lá nos Estados Unidos Enquanto o fender Americano Custa 3 mil dólares Porra Que diferença Só que o cara Não curtiu muito Porque é verde Extravagante E o cara É meio homofóbico Ele queria um preto Ele queria uma coisa Ele é meio heavy metal Então o verde É muito extravagante Ele achava Ele falou Mas você não Eu acho esse fender Meio LGBT Falei Pô cara Mas ele é lindo Não cara Esse fender É muito extravagante Parece um fender LGBT Queria um fender Preto Ou um vermelho Né Foi errado Beleza Aí você conversa Pô cara Mas parabéns Regulei o cara Três dias depois O cara me liga Marcelão Tu quer o baixo Por quê? Não Se tu quiser O parcelo pra você Você me paga 700 dólares Convertido na moeda Do Brasil Se você pode pagar Umas três vezes O baixo De topo Porque Eu vou buscar Outro Digamos Trazer o outro fender Do jeito que eu quero E dessa vez Vai ser americano Vou pegar a fender Mexicano Quero o americano De 3 mil dólares E o cara Tem situação financeira Porra velho O universo conspira Gente eu não cobissei o baixo Do cara Não Né Fabiana Eu não sou de cobiçar Nada de ninguém Gente Você não tem noção Cresceu Oi Marcelão O homem até desencantou Do baixo Falei Não Negativo E aí Você só preciso Só posso te entregar Daqui Alguns dias Falei Não Fechou Faço meus Véio Pega até empréstimo No cartão Do crédito Mas beleza Vou te pagar Fechou É meu Não Porque Esse fender Esse verde Que é muito LGBT Para mim Eu gosto Ele tem preto Vermelho Metaleiro É seu gosto Vai arrepender Não vagabundo Não Vou não Porque depois Se vier para a minha mão A gente tem retorno Mais não É bicho Não Fechou A gente fica com esse mexicano Que eu vou buscar o americano Que cresceu o olho no pene americano Beleza Ainda peguei? Não Não peguei Vou pegar Talvez essa semana Vou pegar realmente Na minha mão E voltem para mim Mas o universo conspira Meus amigos É porque Eu Tenho Preferência Não Pelo contrário Eu sou o cara Que vai levar Mais burguado E as coisas Vão ser Mais difíceis Para mim Do que para vocês Se para mim Que é muito mais difícil Acontece Por que não com vocês? Por que não com vocês? Porque vocês precisam Provar Só que a gente não prova Meus amigos Da noite para o dia Porque Nenhum ser astral espiritual Eles não é bobo Não é ignorante Eles não vão Se deixar nunca E nunca deixaram Ser usados Tudo É por merecimento E tempo As vezes Para nós provarmos Para eles Demora Anos E eles vão Te analisar Eles vão Ler você Todinho Todinho Não pense Você Que a sua Régua De medição Ela é Certa Porque a deles É diferente Da sua É por isso Que eu tenho Muitos relatos No meu computador Aqui Que se eu fosse Falar Ia ser uma coisa Muito Que eu poderia dizer Assim Sabe Muito Cômoda Para mim Muito Auto Sugestivo Para vocês Não Não faço Não Chega as coisas Eu leio Por gratidão Universo Que seja Abençoada a pessoa E vamos bola para frente Aqui Vamos Correr atrás Mas é isso Eu fico vendo Pessoas Reclamando Que não conseguem Não conseguem Ah porque A pessoa Deixa eu te explicar Tem dois lados Da moeda Tem o lado Das trevas E a luz As trevas É mais fácil Adquirir Sabia Quando Quando você Vai Procurar As trevas São pessoas Que se filiam A grupos Espiritualistas De magia Trabalhos Ocultismo Que você Entra ali Faz pacto Você faz oramentos Você Recita Tokens Você Leva esse tipo De coisa Para sua casa Você faz Todo esse trabalho Você está Se comprometendo Com esses seres E você está Vendendo Como se diz O dito popular Você está Vendendo A sua alma A eles E aí você Fala assim Ah fulano Cicrano Beltrano 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 Cicrano Beltrano Eu tenho gratidão Eles dão nomes A vocês Pessoal Só um detalhe Não esqueçam Do like Desce o dedo No like Vamos subir Esse like Aqui no vídeo Tá bom Eu sei que vocês podem Vocês são capazes Para isso Mete o dedo No like Tá ruim Tá bom não Mas Meus queridos Vou contar Uma história Para vocês Era uma vez Uma pessoa Uma mulher Que tinha o sonho E a vontade De ter Em 1996 Um Três em um Quem lembra O que é Três em um Você sabe O que é Três em um Famiana Não Ah não Você não sabe É da sua geração Três em um Era aquele som Tocava disco CD E toca fita Lembra dos Três em um Sim Minha mãe teve Três em um Era O sonho De muitas pessoas Ouvir música E eu conheci Uma pessoa Que tinha o sonho De ter um Três em um E esta pessoa Pediu Aquelas entidades Femininas Giratórias Para ajudar A comprar Algo que parecesse Muito difícil Pelas condições Financeiras Daquela pessoa E a pessoa Adquiriu O pessoal Sabe Quando é O improvável A pessoa Não tem nem O que comer direito Não é igual Hoje Hoje é mais fácil E a pessoa Foi adquirir Um Três em um Eu estava presente Quando a pessoa Chegou com a caixa Desembrulhou Três em um Bonito Colocou o CD A bandeijinha Saiu A bandeijinha Fechou Apertou o play E o CD E o CD Não tocava A pessoa Foi lá Pôs na rádio Não tocava rádio A pessoa Foi lá Pegou um LP O vinil Pôs Não rodava A pessoa Começou a chorar Minha vida Minha vida Minha vida Você está em desespero Aí uma outra Pessoa Mais íntima Dizia Fulano Você lembra Que você pediu Fulana Para te dar Isso Para te ajudar A ter Eu acho Que você tem Que primeiro Agradecer Ajoelhar E pôr Uma vela Vermelha Em agradecimento Ah é mesmo Foi lá Para o fundo Do quintal Ficou uns 20 minutos Fulana Não sei o que lá Das quantas Obrigado Não sei o que lá Acendeu vela Vermelha Não sei o que aconteceu Lá Mas estava lá Uns 20 minutos Sem pressa Aí voltou Ligou o som O CD já estava Na gaveta E deu play Tum A mágica Aconteceu E na hora Que não estava funcionando Marcelo Você podia ver Você é mais antenado Nesse negócio de tecnologia Você me ajuda Eu desbruiei Falei olha Ou essa porra Está estragada Isso aqui não presta Está com defeito Não sei não Se arrumar isso não Aí o pessoal Fez o que fez Foi lá E Solzão Comeu o bonita Limpinho Aí a outra pessoa Falei Está vendo Fulana Você esqueceu De agradecer Você ganhou Mas você foi ingrato E não agradeceu Aí não deixou Não Mas não Você viu Que você foi lá No fundo E agradeceu Funcionou Normal Lembre-se Tem que ser grato Agradecer É verdade O pessoal Vai para essas Religiões E tem que agradecer A gratidão Fulano Cicando Beltrano Santo 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 Do caralho A quatro Eles gostam De ser adorados Como deuses Porque assim Para dar as coisas Para as pessoas Eles dão Mas você tem que Agradecer É dar nome aos boi Né Simpa assim O gratidão Meus aliados Muita gratidão Os aliados falam Pô Tranquilo Mas o ser não Aliado não Você tem que falar meu nome Você tem que falar meu nome Com respeito Até forte Fulano Cicrano Beltrano Muito obrigado Minha alma é sua Te servo Como um servo Um servo Aquele que joelha-se Perante A tua grandiosidade Porque tu é santo Tu é maravilhoso Tu é poderoso Tu é Desprevo Daí para pior O que você Precisar de me Querer Sua gratidão Imensa Aí quando o maior Fala Bora Você é meu Não Mas como assim Você é meu Você invocava Meu nome Você falava Me agradecia Você pedia Eu te dava Você me honrava Você dizia Você é meu Seu espírito É meu Sua alma É minha Eu vou consumir Como um draco Eu vou drenar Toda a sua energia Até destruir o seu eu superior É bem assim É bem assim Quantas pessoas Pedem para aprender as coisas Ter o dom Ter o dom Porque quando Miguel criou a humanidade Ela era uma humanidade celestializada Mas quando ela entrou na queda Quando ela entrou na queda Ela se travou Foi todos Digamos O cérebro Vamos falar O cérebro É como se ele tivesse Quando era celestializado Um exemplo Vamos imaginar O cérebro Não existia cérebro Mas vamos dizer que Vamos entrar no meu raciocínio Um ser com cérebro No mundo celestializado O cérebro funciona 100% Pleno Expande Ele entende tudo Aí caiu O cérebro caiu 3% 97% Do cérebro Foi parado Parou Porque não existe vibração Para impulsioná-lo Porque tudo é energia Tudo é energia Pegue meu quadro aí Eu tenho que pôr na parede Tudo é energia O que é a vibração? É a movimentação Da energia A vibração é a movimentação Da energia Então nós temos um quadro aqui Tudo é energia Aí você tem aqui Todos os lugares Todas as coisas Tudo que existe É energia Aqui Tudo É energia E uma galáxia Que é Reflexo Da grande onda de energia Então Quando se estava No mundo Celestializado Digamos que nós Tínhamos energia Plena Master Vibracional Digamos que o cérebro Era 100% Ativo Embora não tinha cérebro Mas imagina Que os corpos De seres Fossem no mundo Celestializado Imagina Vibração 100% O cérebro está Pum Tudo que você quer fazer Você tem o conhecimento De todas as coisas E tudo que você quer fazer Tudo que você quer fazer É acessível Porque você tem luz Energia Vibração Penetrando a sua mente O tempo todo E você está Em unidade Você está em ressonância Plena Com tudo Com a força Beleza? Mas O mundo caiu Despencou Energeticamente Como tudo é energia Perdeu-se A vibração plena E ficou medíocre Aí vamos dizer O cérebro de 100% Caiu para 3% apenas E aí você sabe O que é 3%? Você só vai comer Respirar E procriar E andar e trabalhar 3% é para você trabalhar Respirar E procriar E o ciclo Você se torna assim Você não tem entendimento Do universo Você não tem entendimento Da ciência Verdadeira Você não tem entendimento De nada Aí o que eles te pregam E falam Que é aquilo É verdade Você vai acreditar Por quê? Porque aquela verdade Você não tem como constatar Porque a sua vibração A onda de frequência Do seu cérebro É tão medíocre Que resta você acreditar Na imposição Desses malfeitores Que controlam o sistema Controlam tudo Aí é por isso Que os seres Vêm do outro lado E eles Impulsionam Por que que existem Tantos templos ocultistas Terreiros Salões As pessoas pedem Ah meu Deus Me dá o dom Da culinária E a pessoa Aprende Ah me dá o dom Da música A pessoa aprende Procar um instrumento Me dá o dom Da arte Da pintura De tudo Vêm Mas a pessoa Está devendo isso Aquele que impulsionou Energeticamente O seu corpo Porque o dom Nada mais é Dom Do que uma manifestação Energética Apropriada Para tal finalidade É uma manifestação Energética Apropriada Para tal finalidade Isso se chama dom Porque é mais Aquela palavrinha Que as pessoas Não conseguem Definir Igual tem milagre Ah isso é um milagre Ah isso é genial É um gênio Não, não, não Isso é Uma manifestação Energética Igual o vídeo de ontem Do Paul McCartney Lá Né O músico Tocou Inúmeras vezes Em orquestra O cara Estudou Anos e anos E anos E anos E anos O instrumento Não só ele Como uma centena De músicos Milhares de músicos Trocava música clássica Aí o instrumento O trompete Não sei se é piccolo Pículo Sei lá O instrumento Teoricamente Ele não conseguiria Porque ele não foi Entre aspas Criado e projetado Para dar aquele agudo Naquela altura Porque ninguém Nunca tinha feito Antes isso E olha que A música clássica Existe há alguns séculos Quantos músicos Estudou aquele instrumento E todo mundo Se manteve Linear Mas foi só Vir um ser E dizer Com o olhar Até faz o olhar Assim Você consegue Sabe o que Ele estava fazendo Com o músico Sabe Famiana Destravando o músico Entendeu O que aquele ser Que já era O Fou McCartney Ele Ele estava Destravando ele Porque quando ele fala Até brinca né Você for ver a cena Depois você reveja O vídeo de ontem Aí ele fala I know you can Eu sei Isso que você pode fazer Sabe o que Que é essa jogada Ele está jogando Vibração e energia Para destravar o cara Aí o cara Aí o cara Fica assim Ó Com o instrumento Nossa Nunca ninguém Fez isso antes Como assim Porque ninguém Nem Bah Nem Bah Fez isso Porque o ser Mostrou Para ele Destravou Ele Entendeu Como é que é a energia Mais uma vez Vocês vão decorar Tudo É energia Todos os lugares Todas as coisas Tudo que existe É energia E ele destravou ele Colocando a energia Apropriada Para destravá-lo Para Para a finalidade É assim Pessoas que cozinham É assim Pessoas que Tudo que vai fazer Um instrumento musical Uma cabeleireira Um cozinheiro Uma pessoa Que até Mas eu não tenho um dom Pede para Deus Que Deus te dá o dom Sim Mas aí você está Devendo Deus E aquilo existe Almoço de grátis E Deus Ele vai te cobrar E quando eu falo Deus É uma manifestação De todas as entidades E seres Inseridas na religião Os aliados Extraterrestres Eles não querem Que vocês nunca Saibam o nome deles Quem é eles Como é a forma deles Se eles são reptilianos Se eles são Greys Greys altos Greys baixos O que eles são Se você Se você imaginar Uma bola De futebol Como aliado E pretanto faz Ele não quer ser Idolatrado Ele não quer ser honrado Ele não quer ser Endeusado Isso para eles Não significa nada Eles só querem Que você melhore Eles só querem Que você progrida Eles só querem Que vocês avancem Eles só querem Que vocês se tornem As melhores versões Possíveis De vocês Mesmo Na 3D É isso que eles querem É isso que eles querem Sim Eles vão te dar O dom da medicina Eles vão te dar Dons musicais Tudo que o outro lado faz Mas primeiro ele fala Assina aqui ó Ah mas espera aí Eu vou assinar aqui Mas a folha Está em branco Por que eu vou assinar Se você não assinar Depois eu coloco as cláusulas Você quer Você quer ou não quer Você quer ou não quer Se quiser sim Eles São agressivos Está aqui Aí o cara Assina em branco E aí depois Ele põe as cláusulas Para te ferrar na morte Depois da morte O aliado não Você pede Ele fala Eu te dou Você não precisa Nem me agradecer Nem saber que eu existo Mas para mim te dar Você vai ter que ter Vibração compatível Para mim chegar a você E fazer Posso fazer você Vencer Na justiça Posso fazer você Curar de doenças Posso fazer você Sair da crise financeira Posso fazer você Melhorar de vida Ter mais saúde Encontrar até a pessoa amada Se for o caso Mas para isso Vocês vão ter que merecer Porque nós não barganhamos Nós damos Nós atendemos Por merecimento É igual eu Gente Olha para mim Olha a bosta Que foi minha vida Fabiana Enquanto nós Estavamos na igreja Oh meu Deus Eu era fiel Eu pagava Dizmo Enquanto nós Vocês já viram As nossas fotos Tudo Gente nós vivíamos Numa merda De vida Numa merda De vida Que até tem um vídeo Lá do Parque Sabiá Fabiana brigando comigo Por causa de dois reais O que eu comprei Eu comprei Eu comprei Uma coca Na época os mil bebês E veio de uma zap Não era Não Você comprou a zap Mas o cara Cobrou um valor Da coca Que era mais caro Quase que eu apanhei Lá no Parque Sabiá Por pouco Não tomava a dor E saia rolando Lá no meio do povo Por causa de dois reais Nós andávamos no onço Tudo apertado Era um caos Não é Tipo assim Velho Nós tinha nem que comer direito Nós tinha que comer Eu e o Fabiano Tinha que comer um pouquinho Para os meninos comerem Não era? É Roupa não tinha roupa direito Vocês já viram Depois das minhas fotos Para vocês Hoje a gente tem essa casa Hoje Quem diria que um dia Eu ia andar de ronda Eu tenho um carro da ronda Eu tenho um carro da ronda Uma vez tinha uns babaquinhos aí Uma turminha aí Do estado vizinho Que veio que uma vez Botei a cambada dentro do carro Para andar Porque Quantas gente andou com o carro Que eu já dei carona Dentro do canal Rapaz Os negros já andaram Dentro do canal Que é doidado Para baixo Para cima de carro Andei com a turminha aí Né Complicada No estado vizinho A turminha Na hora que teve É Porque ele tem um carrão Ele tem um ronda E tem rodão Retardado Eu pus a roda não É que o carro já vem com a roda Achou que eu tinha botado rodão No carro Para Tipo O cara tem roda Não Você é burro O carro já vem com a roda Própria dele Quem diria que esse cara aqui Ia Um dia tem uma casa Gente Gente Se vocês pudessem conversar Com a minha família Conversar com a minha família Nós era os derrotados Ninguém dava nada Por nós Ninguém dava nada Por nós 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 era dois É bosta Fudido Que ninguém dava nada Hoje nós tem essa casa Tá devendo Horrores Tô Mas Antigamente eu não conseguia nem crédito Para me comprar Uma televisão Mas fui lá Provo São Marcelo Pá Beleza Tá Que nós Destravou Vou fazer as coisas Acontece Então assim Antigamente não acontecia Não era Fabiana Porque você punha a mão Não dava certo Comprei o carro lá Tô pagando Mas não tinha nem como Comprar carro Nem bicicleta Então as coisas Vão se abrindo As portas vão se abrindo Muitas coisas Igual do contrabaixo Da Fender Eu penso Pô Que dia que eu vou ter um Fender Nem que seja um mexicano Um sei lá Um trem bem Mas né Cara O cara me ofereceu Marcelão Pô Me paga Apenas o valor de lá Que paga Você me paga Parcelado E pronto Eu vou te entregar Tal dia Beleza 100% é seu E eu vou buscar um outro Até melhor Do jeito que eu quero Americano Meu irmão Beleza Fechou Antigamente Isso ficava só na vontade Então os aliados Eles fazem Eles entram na mente Das pessoas Pra te ajudar E olha Eu não vendo nada Eu não vendo curso Eu não vendo Digamos Palestras Bugigangas Eu não vendo Eu já expliquei pra vocês Se eu quiser ficar rico Eu vou aqui em Berlândia Alugo um caminhão Alugo assim Contrato um cara Pega um caminhãozão baú Vou na mina Que eu conheço O cara já me propôs isso Já me propôs Eu trago um caminhão Vou lá Compro 50 mil reais De pedras Compro até parcelado Com a pessoa Trago Um caminhão gigantesco Baú de pedras Vou aqui Alugo Uma loja Pago ali Pra dar uma enfeitada Fazer uma pintura Pago Compro Um Uma prateleira Põe lá Põe assim Marcelo Cristais Rapaz Anuncio na internet No mercado livre Crio site Tudo Vou vender pedra Cristal Em escala de loja Vou ficar rico Cobrando Tipo assim Um cristal desse aqui Numa loja Isso daqui Cara Você quer 400 500 reais Não é Fabiana Até mais Até mais Muita gente Mas eu não tenho condição De ter um cristal Por isso eu fui lá Falei Fabiana Eu vou trazer Você repassa Para os amigos Passa no preço justo Fabiana nem pega Lucro Ela geralmente Ela passa Quase com o valor Que eu trago E com o frete Está aqui Eu vou falar para vocês Se a família não quisesse ganhar dinheiro Quem compra cristal da família A gente se esquece Você vai receber Três meses depois Eles sabem Primeiro que Eles mandam mensagem Para ela Pela ou é A sua mensagem Há dois meses Ela vê que você mandou Eles sabem Porque se ela fosse uma pessoa esperta Ela falava Vou vender Vou trabalhar nisso Caiu aqui Já responda Que agora E amanhã Já mandei E pá Pum Foi Rapaz Tem que falar Mas Fabiana não olha Cara Eu peço até desculpa Manda para a Fabi Se fosse uma pessoa Nem ganhar dinheiro A Fabiana sabe Porque se ela fosse comerciante Ela fala Não Peraí Caiu dez pedidos Hoje Eu já vou atender Amanhã Eu já mandei Rapaz O povo manda Paga Fabiana acaba com o dinheiro E os bichinhos também Aí Um mês depois A Fabiana manda Alguns cristais Para alguma pessoa Bicho para ela É seis meses Para receber Perigoso Cuidado Vai morrer Que vai receber seu filho Eu não falo assim Não Eu falo assim Tanto demora Para você ver Tanto que nós não temos Ambição nenhuma Então se eu quisesse Ficar rico Com o cristal Nem com o canal Vendo Pronto Mas não Essa não é a minha Vague não Nunca vai ser Poderia dar curso Dar atendimento O grande Paranormal médio É igual Você já ouviu falar Que na casa De ferreiro Espeta de pau Você pode ter os dons E os poderes Você ajuda os outros Mas você não consegue Usar em você Essa é uma lei Primordial Você não consegue Usar em você Mas você faz Milagres Na vida dos outros Mas em você mesmo Você fica refém Daquilo que você Vai receber Por merecimento E não por achar Que você merece Mas aquilo que realmente Você faz Por onde merecer Então É onde eu falo Para vocês As coisas acontecem Por merecimento E não lamentação Porque eu que recebo De meio de gente Lamentando Meus amigos É gente lamentando 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 O e-mail parece O mudo das lamentações Tudo é seu tempo E eu vou dizer Não adianta Não Sua postura Seu ego Gente Às vezes Eu recebo relato Que eu falo Meu pai Ou a pessoa Tem problema mental Ou essa pessoa Tem um ego Uma vaidade Extremamente exacerbada Eu não sei definir Ou eu não sei definir Eu recebo Cada e-mail É porque eu tive um sonho Que eu fiz isso Que eu fiz assado Que eu destruí seres Que eu explodi Que eu fiz assamente Você não está em condição Disso aqui não Nós estamos em condição De remissão De corrermos atrás Para melhorarmos Eu vejo Tanto ego E vaidade Às vezes eu fico olhando Assim Já teve pessoas Também Que eu já conversei Eu sempre sou Muito educado Eu sou uma pessoa Muito educada Mas eu Dentro de mim Eu falo assim Pô A pessoa Está entendendo Errado O trabalho E está totalmente Perturbada Não é isso O trabalho Não é para você Se ver como Um ser majestoso Destruindo Uma guerra Você ali Todo Se destacando Não, não, não Aqui não Aqui é um trabalho De melhoria Não adianta Você me culpar Não adianta Você me culpar Não adianta Você achar ruim Até de eu conseguir Minhas coisas Sabe por quê? Eu não tenho Vida social Eu não saio Eu não frequento Casa de parentes Nenhum Às vezes eu vou Ali na minha sogra Mas é raramente Minha irmã Deve ter uns Três, quatro meses Que eu não vejo ela Nem o meu pai De criação Eu sou um cara Tão fechado Eu só trabalho Minha casa Meus instrumentos Minha música Minhas meditações Meu trabalho com vocês Que é muito importante Para mim Não bebo Não fumo Não tomo Nem café Sou uma pessoa Que Tento me policiar Eu estou o tempo todo Assim caindo Para cima de mim Eu mesmo Apontando para mim Tipo Me vigiando Eu me dedico Tanto a esse trabalho Eu amo Tanto a esse trabalho Que os seres Vêm E conspiram Energeticamente Para mim Era para mim Estar vivo Mas não Meus amigos Era para mim Estar morto Eu sou tão atacado Energeticamente Que eu vivo doente Quando é uma coisa É outra Quando é uma coisa É outra Eu sou tão atacado Que vocês não tem ideia Energeticamente Porque eu vivo doente Quando é uma coisa Que está doente É outra Eu não tenho paz Eu não era assim Não Desse trabalho Viu pessoal Mas o trabalho Era um cara Que eu raramente Adoecia na minha vida Eu era um verdadeiro Touro ambulante De força E resistência Hoje Qualquer coisa Me baqueia Vocês viram Um acidente de carro A gente não bateu Numa esquina Com carro Uma moto Não A gente foi Regaçado Pegou Nós tivemos No meio De duas carretas Olha o acidente Olha o acidente Todo mundo Quer ver Que lá Não acredita Mas ainda bem Que lá está registrado Não era para mim Estar aqui mais não Perante o que eu falo Para vocês Era para mim Já ter morrido Há muito tempo É o sonho De eles me matarem E pode ser Que uma hora Eles me matem E eu não vou estar aqui Nunca mais Para empurrar vocês Porque o dia de amanhã A gente não sabe Então Faça por onde Às vezes eu ouço Tenha gratidão Às vezes vocês são Tão ingratos Com eles Que eu já peguei Os aliados No que podemos Chamar de sentimento Similar à tristeza Porque eles fazem Tanto por vocês Muitos de vocês Já eram para vocês Estarem mortos Não eram para vocês Existirem mais Muitos de vocês Já se meteram Em tantas enrascadas Espirituais Ao longo da vida De vocês Vocês caçaram Tanta sarna Para se coçar Vocês já fizeram Tanta merda Espiritualmente Dizendo Que quando vocês Deram as costas Para essas merdas Essas merdas Essas merdas Eram para já Ter matado Vocês E vocês estão Aqui ainda Me ouvindo Vivos E me ouvindo E às vezes Eu vejo Vocês reclamando Como que vocês Pensam Que os aliados Vão ajudar Vocês Se vocês Reclamam Por qualquer Coisa E vocês Não são Gratos Em primeiro lugar Nememos Ter gratidão Por estarmos Vivos Por estarmos Aqui Eu vejo Pessoas Amaldição Na própria Vida Eu queria Morrer Eu odeio Isso daqui Às vezes Nós falamos Por força De expressão Pela 3D Isso é um lugar Muito denso Mas nós Temos Que ser Gratos Porque é uma coisa A Fabiana Uma vez Comentou Comigo E é interessante O ponto de vista Dela Quando ela disse Que as pessoas Reencarnam aqui Porque aqui Você ainda tem Uma liberdade Você ainda tem Uma certa liberdade Para pensar Para escolher Você é colocado Posto A prova De fogo Mas você Ainda pode Escolher Do outro lado Não se tem Essa liberdade Do outro lado É fogo E ferro Não existe Liberdade Do outro lado Mesmo porque Os seres Não estão No mundo invisível Lá Você não vai Caminhar Pela fé Que é acreditar Naquilo que você Não vê lá Você vai ver Todos os seres E conforme For Não vai ser Uma boa Experiência Porque você Os atraiu Através De suas Escolhas Então Devemos ter Gratidão Porque nós Estamos aqui Ainda livres E gratidão Por tudo Gratidão Pela vida Gratidão Por todas As coisas Gratidão Por nós Termos ainda As regalias Da 3D E não Aprisionamento Que é o outro lado As vezes Eu vejo Vocês murmurando Em comentários Aqui no Youtube Lá no meu Facebook E-mails Pessoal Não é hora De murmurar Reclamar É hora De agradecer E muitos De vocês Hoje Já são Uma cópia Infinitamente Melhor Do que vocês Eram Quando vocês Chegaram No meu trabalho E não só Espiritualmente Dizendo Mas também Dizendo Que até Financeiramente Muitos de vocês Conquistaram Coisas Que vocês Não tinham Portas Se abriram Portas Trazendo cura Para enfermidades E doenças Problemas Familiares Problemas De empresa Finanças Pessoais E jurídicas Problemas De justiça Problemas E problemas Espirituais Que é o pior De todos É o problema Espiritual E eu estou Aqui firme E forte Porque eu sou O cara Que eu sou A voz A eles Os seres Gostariam De sentar Aqui E eles Mesmos Falarem Para vocês Ensina-los Mostrar Mas aqui Mas aqui Não podem Estar Porque a dimensão Não permite Eles estão No que chamamos Do mundo invisível Por isso Eu estou aqui Para falar Para eles Para chegar Até vocês E eu pago O coração Eles não querem Serem louvados Reconhecidos Não Eles Apenas querem Que vocês Sejam melhores Que deem a eles Os nossos aliados Os seus aliados A possibilidade De achar Uma frequência Energética Mas para isso É você Quem vai criar Essa frequência Energética Para que Essa frequência Ou essa linha Energética Eles consigam Chegar até vocês Levando Tudo Que vocês Precisam Porque são vocês Quem afastam Eles da sua vida Duvidando deles Duvidando das coisas Que eles falam Buscando Alterar Mudar Sua frequência Energética E a sua frequência Não sendo Compatível Com a deles Não tem como Não é que eles Não queiram fazer Eles querem Muito fazer Mas a questão É que eles Não conseguem Achar a frequência Ideal Para te ir aí E entregar Para você Porque você Vibra em outra Frequência Sempre E não é desculpa Porque eu estou há anos Dando a receita Para vocês Então Tudo que vocês pedirem Se forem Para o bem E o progresso De vocês Até aprender Um instrumento Ah eu queria Aprender um instrumento Um exemplo Ah eu queria Aprender a mexer Com um eletrônico Computador Culinário Tudo Eles vão dar O dom Que é A frequência Energética Apropriada Para isso Acontecer Em você Mas eles Precisam Conseguir Chegar Até vocês Que não é que eles Não querem Ir É vocês Que afastam eles Vocês Impedem Eles De chegarem Até vocês Com as suas Escolhas Daqui E daqui Pare Pense E reflita E analise Leve Essa mensagem Para o seu coração Um forte abraço Muito obrigado E que o universo Continue conspirando Mas o universo Conspira somente Dentro daquilo Que a gente Emana Para ele Muita gratidão Muita paz E muita luz E até o nosso Próximo encontro Tchau Tchau